Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Tô aqui divulgando mais um vídeo aí no meu canal Resultado das tilápias, isso mesmo As tilápias que eu crio aqui no fundo da minha casa, aqui no quintal E nesta caixa de mil litros E eu queria compartilhar com você aí Depois de um ano e quatro meses As tilápias estão aí desse jeito Tá certo? Eu vou pegar uma aí, pra você tá dando uma olhada, observando comigo Essa água tá limpinha assim, porque eu fiz uma troca completa, tá? Geralmente a gente só usa a TPA Vou pegar essa aqui que tá maior Tem muitas nesse mesmo tamanho, tá ok? Olha aí, que beldade Linda tilápia Ok? Essa tilápia aí tem um ano e quatro meses que eu crio ela aqui na caixa Não se desenvolveram mais, porque aqui não bate sol, tá ok? Aqui não bate sol É... É um lugar frio Então, a tilápia aí gosta de uma água um pouco mais quente 28 graus, 27 Daqui dessa caixa eu... Consumi, degustei aí Algumas tilápias também, tá certo? Agora não degusto mais, porque se tornaram amiguinhas, viu? Elas já comem na mão, fizeram amizade comigo Muito espertinha elas E aí agora... É... Por conta dessa amizade, não vão mais pra panela, viu? Não sei até quando, viu? Porque elas estão muito suculentas, rapaz Olha aí Então você que tá aí no nosso canal Ligado aí Você que tá assistindo pela primeira vez Gostaria que você aí pudesse estar compartilhando, tá certo? Dá aí o seu like Pode tá também aí... Fazendo o seu comentário Tá ok? Eu quero aproveitar esse vídeo aqui pra mandar um forte abraço Pra todos os amigos do grupo Criadores de Peixe É... O grupo Criadores de Peixe aí Tá no coração, viu? Essa grande família aí Não vou citar nome, porque é um grupo muito grande São vários amigos, né? E por toda parte do Brasil Tem aí criadores de peixes em caixa d'água Em lagos, aquários Tanques E seria injusto aí Falar de um só, tá certo? Ou de meia dúzia Então eu quero mandar um abraço pra todos vocês Tá certo, meus amigos? Bom E você aí que tá ligado no nosso canal Eu quero falar pra você também Que logo, logo nós vamos estar falando desse peixe aqui, ó É... O pirarucu Tô criando ele por experiência Tô com três pirarucus aí, ó Peixe símbolo da Amazônia Esse peixe cresce muito, meu amigo Cresce muito mesmo Tá? Esse peixe aí ainda tá em fase juvenil, ó Tá em alevino pra juvenil Aí dentro tem dois pangáceos Tem dois pintados, tá? Tem alguns lambaris aí que servem de petisco pra eles Eu trato eles com sardinha, tá? Compro sardinha e trato eles Porém eu tô com uma caixa de três mil litros esperando eles, tá? Tô esperando aí também passar esse inverno Que inverno rigoroso nós estamos passando aqui E por conta disso eles estão nesse aquário Onde eu consigo manter eles mais aquecidos, viu? Então tá aí pra você ver E aí você viu as tilápias Tá ok? Olha aí, ó As fêmeas não se desenvolvem tanto Aí minha criação de tilápias Esse aqui é o meu filtro biológico Quero deixar aí registrado pra você também Olha aí A bombinha ali Joga água aqui dentro E aí tem manta acrílica, né? O perlon Como é conhecido E também sacos de cebola Onde eu faço aí a A biologia da água Onde a água aí cria a sua biologia Tá ok? Bem tampadinho pra não dar dengue aí também Até porque é uma água corrente Tá ok, meus amigos? Fiquem com Deus Um abraço E até mais! Fiquem com Deus Fiquem com Deus